Oi, eu sou a Julia Lemertz, eu fiz a vilã Greta na novela Novo Mundo, que foi um papel, nossa, foi uma grande vilã, ela era uma mulher terrível, linda, linda e estranha, porque eu tinha um cabelo platinado, tinha uma cicatriz na testa, e o tio usava uma lente de contato, também tinha um olho azul, e ela era terrível, ela era muito sedutora e tal, e ela acabava, na verdade ela era uma viúva, meio uma viúva negra, todos os maridos com quem ela casava, eles acabavam morrendo, e depois você descobria que, na verdade, ela tinha matado eles, e ela vem fugida, meio para o Brasil para encontrar um irmão que mora no Brasil, que quem fazia era o Jonas Bloch, e tudo isso na época do Império, com Dom Pedro I, e ela lá, enfim, no Brasil, e ela tinha um sotaque, ela era austríaca, enfim, era um prato cheio, aquela Greta foi da pá virada, e ela acaba sendo deportada, ela acaba fazendo tanta merda no Brasil, que botam ela num navio e deportam ela de volta para a Áustria, eu acho, e é isso, mas foi divertido de fazer, realmente.